No coração de Slim, pertinho dessa vista incrível para a Bahia, para a cidade de Valeta, está localizada uma das escolas de inglês mais antigas de Malta. Ficou curioso para saber qual é? Vem comigo que a gente vai fazer um tour por lá hoje. Hello, Maltelo Brasil! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta. Bianca por aqui. Estou na cidade de Slima, nessa praça aqui, onde tem o principal shopping de Malta, o The Point, que é esse aqui que está atrás de mim. E é aqui, muito pertinho, caminhando, que fica a escola em língua. Uma das primeiras escolas de inglês aqui de Malta. São 42 anos de experiência e a gente vai fazer um tour por lá hoje. A gente tem uma playlist de escolas aqui no canal, fazendo tour por diversas escolas aqui de Malta. E hoje é a vez da em língua. Vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Ali para frente fica o mirante, onde você tem uma vista para a Bahia, para a Valeta. Aqui está a pracinha que eu falei para vocês, com o shopping. E a gente vai andar por aqui e pertinho a gente já chega ali na escola. Quando a gente pensa em intercâmbio em Malta, muitas vezes vem St. Julian's apenas na cabeça, né? Que é a cidade onde muitas escolas de inglês estão localizadas, concentradas. Mas Slima é uma ótima região também para você estudar inglês. Porque como eu falei, é um centro comercial, uma cidade super principal. Ela é vizinha de St. Julian's, na verdade. E daqui você vai ter passeios de barco que saem para as ilhas, né? Para a Ilha de Comino, para a Ilha de Gozo. Você está já meio caminho andado de Valeta, capital de Malta. Então é uma cidade bem gostosa que mistura essa parte comercial de lojas, shopping, com também uma parte residencial. Então é onde tem muita coisa, restaurantes e tudo mais. E a In Língua está do ladinho do shopping, né? Está super bem localizada. E é uma escola bem conceituada aqui em Malta. Principalmente por ser uma das primeiras aqui da ilha. Então vamos lá que já já eu estou chegando e vou mostrar para vocês. Aqui está a escola In Língua. Fica bem numa esquina aqui. Até nessa rua a gente tem um mercado bem próximo aqui. Tem o Spar, tem outro mercado mais para frente aqui. E logo ali também tem a rua com várias lojas, centrinho comercial. Tem uma feirinha aqui, olha, bem na esquina também. E aqui descendo nessa rua a gente cai no mar, já na orla. Vamos entrar aqui na recepção. Então aqui é o primeiro espaço que você encontra aqui na escola. Tem vários sofás aqui. Deste lado a recepção, o primeiro lugar que você vai vir quando você chegar aqui na escola, né? Aqui do ladinho a gente tem essa tela com todas as atividades que eles têm durante a semana. E eles estavam falando aqui que eles mudam as atividades todas as semanas. Ou seja, dependendo se é verão, se é alta temporada, se é inverno, eles vão alternando as atividades. E fazendo também com que não fique todas as atividades iguais, a mesma coisa. Sempre tem algo diferente para você fazer. Então isso é super legal. E aqui, como em todas as outras escolas, as aulas começam todas as segundas-feiras. Então segunda-feira você vai vir aqui. Você já vai ter feito o seu teste online de inglês para você saber qual é o nível que você vai cair aqui na escola. E também uma coisa importante que muita gente tem dúvida é sobre o horário, né? Se você vai poder estudar de manhã, se você vai estudar à tarde, se você tem a possibilidade de escolher. E aqui você não pode escolher. Então é aleatório. Mas assim, a maioria das aulas, das classes, são no período da manhã, salvo algumas que acabam caindo no período da tarde. Até eu estou fazendo esse tour agora com você. É no período da tarde aqui na Inlíngua. E a escola está bem tranquila. Tem algumas salas que tem alguns alunos. Mas no geral ela está bem tranquila. Então de manhã é que fica com mais gente por aqui. Aqui está a entrada. E do ladinho a gente já tem um corredor aqui com várias salas de aula. E a gente tem um outro andar também aqui que tem várias outras salas. Eu já vou mostrar para você. Um bom e velho cafezinho, né gente? Temos máquina aqui para você que está vindo para a aula. Que é um cafezinho já tem aqui. E do lado também tem essa máquina com snacks, com salgadinho, com barrinha de cereal, com chocolates também. E antes de a gente olhar as turmas aqui, aqui tem a sala do marketing e aqui está a Paola. Olá, Paola. Olá! Olá, pessoal. Bem-vindo ao Inlíngua. É o meu prazer e o meu colega é o prazer de vocês aqui na nossa espécie de escola. Nós estamos sempre aqui para o seu suporte. Qualquer pergunta que vocês possam ter ou precisam de ajuda, eu estaria mais feliz de me ajudar com a família Inlíngua. Muito obrigada e nos vemos em breve. Vocês conheceram a Paola, é uma querida. Ela é da Albânia, ela trabalha aqui no escritório de marketing e toda segunda-feira ela e o time da Inlíngua vão te receber aqui, né? Enfim, então muito legal. E agora a gente vai começar o tour. A gente tem aqui, olha, uma sala, presta atenção, que geralmente é a sala em que ficam as crianças. Você já pode ver que tem aqui umas atividades, tem um bichinho aqui de pelúcia. Porque aqui eles têm programas familiares também. Ou seja, se você quiser fazer um intercâmbio em família, vir com o seu filhinho, sua filhinha, pequeno até, que eles recebem desde cinco anos de idade, você consegue. Aí você vai, estuda, vai para a sua classe, enquanto seu filho está aqui praticando inglês com crianças de outras nacionalidades. E essa é uma das classes aqui que as crianças ficam. E eles têm essa super tela aqui, ó, interativa, não só nessa sala, mas em várias salas aqui, em todas elas. Todos com ar-condicionado também, o que é super importante, né, gente? Verão em Malta, não tem como faltar o ar-condicionado. E aqui, ó, vamos ver se tem mais alguma sala para a gente espionar. Ó, aqui do ladinho tem outra sala. Essa aqui é um pouco maior do que aquela. Ó, todas as mesinhas, cadeiras aqui, a tela interativa. Terminando o corredor aqui, a gente já tem essas escadas, porque em vez de subir o andar, a gente vai descer aqui, que aí a gente tem mais classes e mais turmas por aqui. Outra coisa que eu sei que vocês gostam de saber é sobre a nacionalidade dos professores, né? Então, quais os tipos de sotaque de inglês que você vai ouvir aqui na sala de aula? Aqui eles têm professores escoceses, professores britânicos, professores malteses, e todos com a mais alta qualificação para poder dar aula de inglês aqui em Malta. Logo que a gente termina a descida, tem essa salinha aqui, olha, que é uma salinha de computadores. Então, se você quiser usar o computador aqui da escola, tá sem computador, você consegue usar aqui nessa salinha. Mais uma sala, essa aqui, ó, super espaçosa também. Várias cadeirinhas, ar-condicionado, a tela. E se você está pensando quais seriam as nacionalidades que a gente tem aqui na escola, vai ter muito brasileiro, não vai. A maior parte do pessoal que estuda aqui vem da Europa, então a gente tem vários italianos aqui, tem suecos da Alemanha, tem também colombianos, venezuelanos, né, que vem aí da América do Sul. E de brasileiros, eu perguntei aqui para ela, na escola, ela falou assim que tem bem poucos brasileiros. Até quando a gente estava conversando, veio um estudante brasileiro, a gente estava falando, inclusive, em inglês, olha só. Ele falou que estudou, assim, viu dois ou três brasileiros na escola, e ele já está há cinco semanas aqui estudando. Então, isso é muito bacana, porque é uma escola que ainda os brasileiros não descobriram. Se você quer vir para uma escola que é muito bem conceituada, que não tem muitos brasileiros para você emergir aí, para fazer amizades com outras culturas, de outros países, é uma ótima opção de escola. E aí, o corredor é basicamente assim, ó, de um lado a gente tem sala, de outro tem sala, aqui tem uma sala, ó, que está particular ali a aula. Na verdade, tem duas pessoas que estão estudando. E aqui, eles têm o curso preparatório do IELTS, né, que é um teste aí que você faz para nivelamento de inglês, para você entrar em universidades, que é reconhecido mundialmente. Eles também aplicam e fazem o curso preparatório para o Cambridge. Eles fazem aqui, né, em língua também. Então, se é algo que você está pensando em fazer e tudo mais, você tem essa opção aqui, na língua também. Virando aqui, a gente tem essa outra sala, que é uma área comum. Então, aqui tem cadeira, sofazinhos que você pode ficar. Tem livros aqui nessa estante que você pode pegar emprestado, né, para você que está aprendendo inglês aí. E a gente tem a tela interativa aqui desse lado também, porque eles fazem alguns workshops, algumas atividades por aqui, no contraturno mesmo, né, e aí você pode vir e se juntar e treinar ainda mais o seu inglês. Até agora há pouco acabou um workshop, uma aula extra, que estavam falando sobre a Alemanha, sobre o país. Então, tudo discussões e coisas diferentes que você vai ter em sala de aula, que você pode fazer no contraturno. E você que está querendo um reforço a mais, isso sem você pagar nada mais por isso. Quantidade de alunos aqui na língua não passa de 12 alunos por sala de aula. Isso é importante também dimensionar, para que não seja aquela sala de aula lotada de pessoas, em que o professor não consegue dar atenção para todo mundo, né, gente? E agora a gente saiu da escola, andou rapidinho na Bissasa Street, que é uma rua aqui de loja, center em comercial, em Slima. E aqui a gente tem este prédio aqui, ó, bem em cima de mim, que é um dos prédios também da In Língua, era um prédio antigo deles, depois eles se mudaram para aquele outro prédio. Mas aqui ainda tem algumas classes também, que dependendo se está mais cheia a escola, principalmente em alta temporada, acaba que algumas turmas vêm para esse prédio aqui. E aqui do ladinho, a gente tem um outro prédio novo, que é um dos prédios de acomodação da In Língua. Eles têm aqui em Slima, do ladinho da escola, você pode sair, acordar e ir lá para a aula rapidinho. Tem também, eles têm residência em St. Julian, se você prefere ficar por lá. E outras acomodações que eles têm partnership, então, com hotéis, hostels e tudo mais. Depende aí do teu budget, do teu orçamento. Mas se você quiser fechar um pacotão com a In Língua, de escola, né, de estudo de inglês, e também com a acomodação, você consegue. Agora a gente vai fazer o quê? Um tour por um dos apartamentos da In Língua. Vamos lá comigo? Então a Paola está aqui para mostrar para a gente. Oi, Paola, again. Oi, welcome to our accommodation here in Slima. I'll make you a short tour around our apartment. Like this, you can have a better picture of this accommodation. And it's real life. We have a student right behind us at the moment. So this is the kitchen. It's quite a modern apartment. We proudly show it to our students. We have AC in every room. Quite important in Malta. It can get a bit hot in summer. This is the living room. There's a balcony as well. There's a flat screen. And then, yes, we have three bedrooms. I'll show you one of them. Olha lá, gente. Bem bonito. Cartinho. So these are three beds. Of course, there is a closet for each one of them. There is a study place for our students. And then there is a bathroom. Banheirinho. Todos têm o banheirinho privado também. Guys, I want to let you know that this bedroom has three beds. But meanwhile, the other two rooms have twin beds. Meaning it's two people only per room. I hope you like the tour. This is one of the apartments that we have here in the area of Slihema. We have also in St. Julien's. And another apartment here nearby. I will say that depending on your budget, we can offer you whatever you prefer. Contact us for more information and we would be more than happy to help. Thank you. Now, we're back to school. I hope you enjoyed this tour, right? In one of the apartments there, so you can see how it is. I know you like to see the accommodations too, right? If you have any other questions, you can leave it here in the comments. You already like this video. Because now we're going to talk to Daniella. She has a message for you. If you still need a reason to come to In Língua Malta, you need to know that we really work hard to have a nationality mix. So if you come with us, you will live the international experience. So come to In Língua Malta and learn English with us. E aí, espero que você tenha curtido conhecer um pouquinho da In Língua, desse tour. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário também. Até se você está pensando em qual escola estudar, o que você achou, deixa aqui pra gente saber. E gente, toda a equipe aqui são muito queridos, de várias nacionalidades, de vários países. É muito legal pra você ter esse contato com pessoas de várias partes do mundo. E é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, é só falar pra gente. Não esquece de se inscrever no canal e de maratonar toda a nossa playlist aí de escolas. pra você que está ainda na dúvida. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!